Olá, boa noite. Terminou a Copa do Mundo de Futebol. A Alemanha é a campeã. Venceu a Argentina por 1 a 0. Vários chefes de Estado e de governo acompanharam a final no Maracanã, no Rio de Janeiro, ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Antes do jogo, a presidenta Dilma Rousseff entregou simbolicamente o Mundial da FIFA para a Rússia, que vai sediar o evento esportivo em 2018. A presidenta Dilma, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o presidente russo, Vladimir Putin, assinaram a Brazuca, bola oficial do Mundial de 2014. E durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a Copa do Brasil, no Brasil, e desejou sucesso à Rússia. O Brasil se orgulha muito por ter feito, mais uma vez, palco da maior celebração de esportes do mundo. E, especialmente, por ter sido o palco do futebol, esse esporte que nos encanta e nos emociona. Nos últimos 30 dias, o mundo esteve conectado ao Brasil, assistindo os jogos, que foram emocionantes, com muitos gols, celebrando quase duas centenas desses gols. Muita emoção foi vivida nos estádios e em todas as 12 cidades-sede, fazendo deste campeonato um momento especial na vida de milhões e milhões de pessoas, e fazendo desta Copa das Copas. Estou certa que todos os que vieram ao Brasil, as seleções, os turistas, as delegações, levarão de volta a experiência de ter conhecido um belo país, um povo carinhoso e receptivo. Nós, brasileiros, vamos guardar a emoção, a satisfação de ter realizado um evento muito bem sucedido, uma Copa que só não foi perfeita porque o hexacampeonato não veio. A partir de agora, os fãs do futebol voltam sua atenção para a Rússia, um país especial, com uma cultura extremamente rica, que terá a honra de sediar o maior de todos os espetáculos de futebol. Desejo ao povo russo muito sucesso, organização e realização da Copa do Mundo FIFA 2018. Agradeço aqui ao presidente Putin e também ao presidente Blatter nessa pequena cerimônia. Nós, brasileiros de todos os campos deste imenso país, convidamos a todos a voltarem para a Olimpíada e para as Paralimpíadas de 2016, que se adiaremos, sem dúvida, com a mesma competência e hospitalidade que dedicamos a essa Copa do Mundo FIFA 2014. Muito obrigada, agradeço mais uma vez ao presidente Blatter e ao presidente Putin. Logo após a cerimônia, a presidenta Dilma assistiu ao jogo da tribuna de honra do estádio, ao lado da chanceler alemã Angela Merkel, do presidente da FIFA, Joseph Blatter, e de outros chefes de Estado. A taça da Copa foi entregue à seleção campeã pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter. E alguns dos chefes de Estado e governo que vieram ao Brasil para a final da Copa, como o presidente russo Vladimir Putin, permanecem no país para a sexta cúpula do BRICS, que será realizada em Fortaleza e em Brasília nesta semana. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto